Programa Brasil Sorridente do Governo Federal distribui kits de higiene bucal e atende comunidades de baixa renda. Vamos saber como funciona o programa aqui em Rio Branco na reportagem de Samer Roberta. Os kits são distribuídos às unidades de saúde que fazem parte do programa Saúde da Família. O material é composto por uma escova de dente e um creme dental. A cada tratamento concluído, o paciente tem direito a um kit. A dona de casa, Josiane Batista, terminou o tratamento e além do material de limpeza bucal, ela recebeu orientações de como escovar de forma correta os dentes. Hoje o tratamento de dente está caríssimo, né? E a gente conseguindo a escova e um tratamento. A cada três meses, os postos de saúde cadastrados no programa Saúde da Família são abastecidos com 600 kits de limpeza bucal entre infantis e adultos. A proposta é prevenir doenças relacionadas à má higienização da boca. É um incentivo para a comunidade. Você está entregando uma escova de dente, um creme dental para aquela pessoa. Aí você vai fazer um estímulo dele para realizar a sua higiene bucal.